Beleza! Graças! 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 Você e o Jair Atenção Atenção Muito bom então, pessoal, pelo livro Unidade da Rua e pela música de João Lopes. Música Qualquer dia há na doença, toda a cerveza, a dinheca da mar, oração, a atitude do homem na terra, os rios e os peixes do mar. Música As batas abrem em grandes queimadas, com estrelas estragas, que nos levarão a nada. Eu sinto o pene da paça alinhada, sinto os índios que não podem mudar. Música E no futuro encontro uma criança, com um apuro que sem respirar, Faz sentir que onde é a floresta, essa fumaça para tanto ar. Música E com teu peço me dá uma despreza, em saber que não posso voltar. Quando eu ouço o barulho da chuva, sinto os sapatos naquele lugar. Música Qualquer dia a natureza com toda a certeza há de reclamar com razão, A atitude do homem na terra, com os rios e os peixes do mar. Música 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 Eu também gostei. Grande shimui participando aí. Parabéns, Yutão, pelo evento. Obrigado, Yutu. Parabéns, Yutu. Barabéns, Yutu. . A natureza que este mundo se deu pra gravar Vejo também que sementes que querem amor para dar Eu te vivo na vida, achei-me no sonho A vida que levo não é a que quero, não quero mais nada Quando a terra se acabar ou se apaixonar, não adianta morte Vem com essa terra, não tropeça, pensando na presença Se uscidão, se colocam Se eu me dar, tu é a fluera Lumi, massa, nego, massa Tirei a tante amiqueze Era o mundo tanto de tudo Da pushar do G.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I. Tirei a tante amiqueze 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 Perdi minha vida, achei lindo sonho A vida que levo não é a que quero Não quero mais nada Quando a terra tiver que acabar Você vai chorar, não adianta mais Vendo nessa terra não compensa Rezando na presença De um gigante todo belo Seu recado é poeira O que nossa nebolossa Brilha tudo que ninguém fez Era um mundo tão bonito Caprichado de milagres Eu gostava de sofrer Eu gostava de sofrer Obrigado.